Estamos de volta para todos vocês, agora que a gente já passou aí o nosso bloco de culinária, que foi muito bom, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, não é? A gente vai falar de um assunto muito importante e que muitas pessoas hoje em dia têm dúvidas, que é o auxílio à doença. O que a lei pode nos orientar e nos auxiliar em relação a isso? Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais, é a advogada, pós-graduada em Direito Penal e especialista na área criminal e família, Stephanie de Campos, que está aqui com a gente. Tudo bem, Stephanie? Seja bem-vinda ao Sempre Bonita. Obrigada. Então, quando a gente fala em relação à saúde, principalmente agora que a gente tá aí com o Outubro Rosa que passou, estamos com o Novembro Azul, então a gente sabe que tem muita gente que tem problemas de câncer, que tem problemas de saúde graves e que muitas vezes ficam desamparadas em relação à lei porque não sabem o que ela pode ajudar. O que é a Previdência Social e o Seguro Social? Porque as pessoas entendem o que é isso. Principalmente obrigada pelo convite, agradeço por estar novamente aqui no programa, na Sempre Bonita. E com relação a esse questionamento, Carol, como que funciona? A Previdência Social, ela é administrada pelo Ministério do Trabalho e pela Previdência Social também, né? Então, assim, todas as políticas são ali promulgadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, famoso INSS. Então, assim, a Previdência Social, ou também chamada de Seguro Social, ela é um seguro público. Então, esse seguro público, pra que serve? Pra aposentadoria, em caso de velhice, né? Pra questão ali do auxílio doença, em caso de doenças, né? E pra questão do desemprego, existe também o auxílio desemprego ali, né? A questão, toda essa questão pra auxiliar todas as pessoas com relação à Previdência. E o que que é o auxílio doença? Porque as pessoas confundem. Elas confundem tudo isso que a gente tá comentando hoje aqui, que a gente tá abordando. Não por uma questão de falta de informação, mas é porque elas chegam nesses lugares e elas não têm um retorno específico, até mesmo no próprio hospital, que eu particularmente acho que deveria entregar um panfleto, alguma coisa especificando, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com uma doença da qual vai precisar se ausentar por um tempo, pra poder se tratar, deveria ter algo relacionado. Exato, deveria ter isso, geralmente não tem. Então, pra que as pessoas entendam o que é o auxílio doença. O auxílio doença, na verdade, né? Quando respeitado o período de carência, ali quem contribui, né? O contribuinte que contribui, ele tem uma carteira assinada, ele tem direito a esse auxílio doença a partir do momento que ele fica 15 dias consecutivos, impossibilitado de exercer uma atividade laboral, por uma doença, né? Uma doença, um assistente de trabalho, qualquer questão que vincule isso, né? Então, ela teria ali o direito ao auxílio doença, né? Quando tivesse ali os 15 dias de trabalhar, os 15 dias impossibilitados de trabalhar, né? É interessante também saber que quem arca com esse valor, né? Com esse pagamento de auxílio doença é o empregador, é a empresa, nos 15 primeiros dias. A partir do 16º dia até o final que é concedido esse auxílio doença, quem arca com tudo isso é o governo. Então, por isso que existe uma fiscalização da Previdência com relação a isso, né? Porque também sai isso, todo esse gasto sai também do governo em si, né? E qual que é o tempo de carência disso? O tempo de carência a gente considera como 12 meses. Então, eles são contados a partir do momento que o indivíduo, ele inicia uma atividade laboral, ele tem a sua primeira profissão, né? Então, ele, nesse primeiro momento, ele é filiado ao INSS. Então, começa a contar aí 12 meses de carência para que ele tenha direito ao auxílio doença. Tá. Em relação, qual que é o valor do auxílio doença? Porque existe o 13º, né? O 13º salário que todo mundo sabe. Como que funciona essa parte? Isso é uma coisa complicada também de explicar, porque o direito previdenciário, né? O ramo do direito que cuida da Previdência, ela é muito complexa. Ela tem várias fontes formais, ou seja, possui várias leis como a regulamentação. Então, a questão do valor, ela funciona da seguinte forma. Existe 91% do mínimo, né? De 12 meses. Então, é contado a aritmética simples desse 12 meses de contribuição, 91% desse valor. Então, esse valor, obrigatoriamente, ele tem que ser maior que o salário mínimo, né? E, normalmente, ele, via de regra, ele é um pouquinho menor do que o salário que a pessoa recebe normalmente, né? E ele também recebe o 13º salário como benefício do auxílio doença. Entendi. E como que a pessoa pode dar entrada ao auxílio doença, já que uma vez a gente não tem muito por onde, não é explicado isso para as pessoas, para que elas entendam, né? Quem passa por uma situação assim e está, nesse momento, assistindo o nosso programa, como que ela pode dar entrada? Primeiramente, a pessoa tem que se informar ali, tem que entrar em contato telefônico pelo número 135, né? Esse número vai elucidar ali quais são as documentações necessárias, né? Existe carteira de trabalho, PIS, PASEP, tudo isso tem que ser reunido, né? E, posteriormente a isso, esse primeiro contato, é agendado uma perícia perante o INSS, né? Essa perícia vai ter ali um laudo médico, né? Vai ter um médico perito que vai fazer ali, vai inspecionar a pessoa, vai ver o que tem, qual que é o problema e vai definir mais ou menos quanto tempo que essa pessoa teria que ficar afastada, né? Do seu trabalho. Então, tudo isso é feito depois, né? Com procedimento diretamente ali no INSS. E essa perícia, ela é, num caso, assim, obrigatória? A pessoa tem que fazer? O que é apresentado nessa perícia? Sim. Sejam exames? Essa perícia, ela é obrigatória, justamente para a Previdência ter esse controle, né? Do que está acontecendo. Porque, normalmente, as pessoas poderiam simplesmente apresentar um laudo de um médico particular e constatar ali que não pode exercer atividade laboral por tanto tempo. Então, o perito, o médico perito do INSS, ele é obrigatório a essa perícia para realizar exames, né? E somente ele que constata quanto tempo que a pessoa ficaria afastada do trabalho, né? Do trabalho. E teria direito, então, ao auxílio doença. Ao auxílio doença. Quanto tempo dura essa concessão do benefício da Previdência Social? Porque as pessoas não tem, né? Tudo isso é definido nessa perícia do INSS, né? Então, o benefício, ele é concedido ao contribuinte desde que a incapacidade laboral permaneça. Então, assim, a gente não tem como prever, né? Então, é o médico que determina isso quando dá perícia, né? Quando dá realização da perícia. Enfim, um mês, mais, um ano, dois. Então, eles também impõem tratamentos, né? Para que a pessoa não fique simplesmente parada recebendo benefício, não. Que ela realmente consiga, né? Ter um tratamento específico para o que ela tem, seja acidente de trabalho, seja alguma deficiência pelo fato de estar trabalhando mesmo, ou uma doença como um câncer, enfim. Alguma coisa que acometeu a pessoa antes, né? Você sabe que hoje em dia tem muitos benefícios que estão sendo cortados, né? A gente sabe que tinha muita gente que tinha condições de estar trabalhando e não estava. O que que acontecia com essa perícia antes e por que que agora está tendo esse enxugamento? Sim, esse enxugamento, sim, ele vem desde o final de 2014, né? Que foi aprovada uma série de regulamentaçõezinhas, assim, de mudança, né? Então, antigamente, até pelo fato da previdência, né? Nós estamos no Brasil que temos aí a população que está ficando, assim, envelhecendo cada vez mais, estão tendo menos filhos, né? Então, a gente está tendo muito mais gasto com a aposentadoria, esses auxílios doença, né? Então, eles enxugaram, eles firmaram um pouquinho mais para que não haja qualquer falcatrua, né? Para que qualquer pessoa não vá até um médico e constate, olha, tem que ficar afastado tanto tempo, né? Então, tem que ter realmente essa comprovação, né? Então, essa comprovação, ela pode passar por procedimento administrativo, até por via judicial, né? Existe via para comprovar mesmo a doença ou não. Entendi. E isso chega a levar quanto tempo para ser aprovado? Porque não é hoje eu diagnostiquei, eu tenho que me tratar e aí já posso ficar em casa, vou ficar recebendo. Não é assim, né? Não. Tem todo um procedimento. Sim, é. O que é esse procedimento? Na verdade, o procedimento varia de caso para caso, varia de acidente, varia de impossibilidade de trabalhar assim como doença, né? Varia de caso para caso. Mas, independente do tempo que demorar, se for constatado realmente que a pessoa, ela não está capaz de trabalhar, de exercer a atividade profissional, né? O que vem antes vai ser o que a pessoa ficou parada ali, ela vai receber depois. Então, a partir do momento que ela, sim, a partir do momento que ela começou, ela deu entrada no pedido, né? Então, ela vai receber depois o tempo que demorou para ter esse acerto, né? Com relação às datas. E se por acaso o meu pedido for negado? Se por uma eventual situação, a pessoa que sofreu um acidente ou está com uma doença grave, o pedido dela é negado? O que é cabível aí? Qual o procedimento dela? Sim. Quando o pedido, ele é negado, né? Negado, disse que quando a pessoa passa pela perícia, né? Do INSS, e o perito ali constata, o médico constata que não tem, a pessoa está apta a exercer uma atividade profissional, então ele tem como fazer um pedido de reconsideração disso, né? Ou o pedido de reconsideração, ou ele entra com recurso administrativo, ou também ele resolve pela via judicial. Se acaso, por exemplo, o médico perito, ele determina que a pessoa, vamos supor, fique 100 dias afastado, e a doença dela se prorroga, né? Ela pode fazer um pedido de prorrogação para que seja analisado novamente. Também, nesse período que ela está aguardando ali uma nova perícia, ela também recebe, normalmente. Ela recebe, normalmente. E o quanto que ela recebe? É um salário? Ou mesmo que ela recebia, digamos, quando ela ainda estava empregada, exercendo sua função normal? Essa questão é do cálculo, né? Porque esse cálculo é extremamente complicado, e ele também teve uma mudança. Antes era a base de 80% sobre as contribuições, né? E hoje em dia, não. Eles têm que pegar a base aritmética dessas contribuições simples, né? Então, isso tudo é calculado 91% acima disso. Então, assim, dá um pouquinho menos, né? De um salário normal que a pessoa receberia, né? Entendi. E quando que esse benefício deixa de ser pago? O que que acontece? Sim. Esse benefício, ele deixa de ser pago quando a pessoa, ela tem uma capacidade laboral revigorada, né? Enfim, ela tem tratamento, ela consegue novamente trabalhar, né? Ou então, quando ela não consegue se recuperar, então ela é aposentada por invalidez, né? Existe também aquela pessoa que volta a trabalhar voluntariamente, sem comunicar a ninguém, volta a trabalhar, então aí o benefício é suspendido. Ou também a pessoa que marca, então, uma nova perícia no INSS, e essa perícia concede aí, diz que a pessoa está bem, está apta para resercer a atividade laboral dela antiga, né? Hum! Bom, o assegurado, que a gente sabe, né? No caso do desempregado, ele tem direito do auxílio-doença também? Sim, sim. Também essa questão previdenciária é complexa, né? Ele, todo desempregado tem direito também ao auxílio-doença, no entanto, ele tem que estar vigiando ali o período de graça. Esse período de graça depende de caso a caso, mas ele varia de 3 a 36 meses, né? Então, averiguando ali, caso particular, se ele está nesse período de graça, ele teria direito a receber o benefício, né? Se a caso sofresse um acidente, indo ou voltando do trabalho, né? Isso é uma coisa que muita gente fica preocupada, né? Tá, mas ele não está no serviço, mas ele está indo para o serviço, ele está voltando do serviço, então aí também conta. Também conta, também conta. Ou a pessoa mesmo que sofre algum acidente com maquinários, né? Então, isso tudo conta com o auxílio-doença, né? Como a pessoa fica ali momentaneamente, ou por determinado tempo, sem conseguir exercer a atividade laboral, né? Ou até mesmo essas doenças que são particulares, né? Comuns, as doenças comuns, e acidentes comuns de trabalho, né? Sem ser acidentes de trabalho, acidentes comuns do indivíduo mesmo, né? A pessoa, ela tem que ter um tempo específico já na carteira de trabalho trabalhando, para que ela possa ter esse direito do auxílio-doença ou não? Sim, sim. Ela tem que passar por esse período de 12 meses de carência, né? Então, essa carência... Antes disso, se a pessoa fosse qualquer coisa, ela não tem direito a nada. Mas existem também aqueles trabalhadores autônomos, né? Esses trabalhadores, eles conseguem aí, se eles estiverem contribuindo com a Previdência, remetendo, pagando guias autônomas, né? Então, esses também possuem o direito ao auxílio-doença. E cada caso é um caso, né, Carol? Dependendo da situação ali, é averiguado, ou por via judicial, ou por via administrativa, né? E, dependendo assim, tem que procurar muito bem, saber dos seus direitos mesmo, né? Entrar em contato com o 3-5, porque se tiver essa diferença, depois é só procurar os seus direitos pela via administrativa ou judicial, que a gente consegue sanar tudo, né? Muito interessante. Bom, gostou? Eu também achei importantíssimo. A gente abordou aí, rapidamente, um pouco sobre essa questão, né, do auxílio-doença, que eu acho importante que você fique à parte, que qualquer um de nós está suscetível a uma situação assim. Precisa saber, gente. Vou deixar os telefones aqui, então, da doutora, para que a pessoa que tem mais dúvidas, quer um esclarecimento melhor, ou está buscando os seus direitos, está aqui. Stephanie de Campos, está aqui o celular. Está certo com o 9 na frente agora? Certíssimo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, está ali, 988195876. E eu só tenho que agradecer, viu? Obrigada, doutora. Muito obrigada, novamente. Adorei, foi muito esclarecedor. E para você de casa, que está assistindo a gente, gostou do nosso programa de hoje? Gostou do nosso quadro Você na Cozinha? Também pode estar encaminhando aí sugestões para a gente, através do site da TV Transamérica, transamerica.tv.br, barra sempre bonita. Vai no nosso mural e coloca lá o que você quer que a gente faça aqui no nosso quadro Você na Cozinha, quais as matérias que você acha interessante a gente abordar, os temas. Só você mandar para a gente, que a gente traz para você aqui no nosso programa. Tenham todos uma tarde maravilhosa, uma semana abençoada que se inicia. Um beijo grande, até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que às 23 horas tem reprise do programa de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã. Desses passos de Deus Sonhos Sempre em vez